De fora agora, chega de fofocada, meu ótimo, meu Deus do céu, eu estou impactada aqui com essa história. Bora falar agora sobre, você quer falar de que, Suene Pessoa? O que você quiser, meu amor, vamos lá. Vamos falar de... De que? Do que você quiser, zoeira. Marisa, você quer falar do que? Vamos falar da Gisele Soares, então, vamos lá. Não, vamos falar da vontade. Amigo, eu sabia que você ia falar isso, o bichinho estava chorando na internet, vamos dar esse vídeo de bela. Oi, Gi, tudo bem, Gisele, ela sempre assiste o programa. Ela gostou de você. É, eu sei. E de mim também, sobre elogia. A gente fala até mal dela às vezes aqui, mas ela mesmo não se gosta da gente. Não, a gente dá a notícia. Exatamente. A gente dá a notícia. As pessoas que os defendem, a gente só comenta. As pessoas que comentam. E a gente é jornalista, tem que levar a notícia. É isso. E o que aconteceu? Gisele Soares teve o carro dela destruído aí, foi assaltada em São Paulo e apareceu nas redes sociais aos prantos, tá? A Gisele, que é a nossa cajuína, já participou do Big Brother, vice-campeã do Big Brother Brasil e também já participou de vários outros realities aí na TV, inclusive agora do Última Ilha. E aí a gente vai conferir agora o depoimento da Gisele chorando aí aos prantos, falando e relatando sobre o que aconteceu. Ela aproveitou, inclusive, nesse vídeo, nesse relato dela, pra fazer um alerta a todos os moradores de lá. Vamos acompanhar. Oi, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Eu não queria passar aqui pra dar uma notícia ruim, mas assim, eu acabei de ser assaltada, né? Que mesmo em Bela Vista, quebraram meu vidro, tentaram pegar minha bolsa, meus telefones, desculpa, eu tô um pouco nervosa. Mas meu telefone, graças a Deus, nada aconteceu comigo. Eu só queria falar pra vocês, tem muito cuidado. Eu não consegui colocar o vidro pra não ver, né? Meu vidro tava transparente, então como meu carro é um pouquinho baixo, é pequenininho, todo mundo vê. Então ele sai, eu tava no sinal, e do lado. Tinha uma praça, mas bem distante. Então ele sai do nada e quebra o seu carro. Então o cara tava com uma coisa assim, dizendo que tava com uma arma que ia me matar. Então foi bem difícil, bem complicado. E agora a gente tem que ter força pra trabalhar. É, gente, então eu tenho que voltar a trabalhar, tentar dizer que nada muito importante aconteceu comigo. Só o pânico mesmo que eu vivia. Eu só tô falando do paciência, desculpa, eu falei, tô tão nervosa. Pra vocês terem muito cuidado, muito cuidado, em São Paulo tá muito perigoso. Pra vocês terem muito cuidado. Eu não desejo pra ninguém o que eu passei hoje. A gente é trabalhador, acorda cedo, todo dia. Pra ir lutar pelos sonhos da gente. De repente a gente passa por uma situação dessa, na cidade de São Paulo. Não tem um policial, não tem ninguém pra acolher a gente. Então, gente, muito cuidado. Vários amigos meus foram roubados. O telefone, então, muito cuidado com o telefone. Se tiver o carro, coloque o filme, né? O meu carro tava transparente, eu não tive tempo ainda de colocar. Mas é isso, vou continuar. Bem, a gente tem imagem ainda de como que ficou o carro da Gisele após esse assalto, né? Mostra aí pra gente como é que ficou. Ficou bem, realmente bem destruído. E isso, infelizmente, não é uma exclusividade só de São Paulo, né? Em absolutamente todo lugar está dessa forma. Realmente é redobrar os cuidados, tá? Bem, adolescente tem 40% do corpo queimado.